Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina com o Prava Livros e existe um ditado que diz que temos que dar a César o que é de César, temos que dar a Ibrahim o que é de Ibrahim. Essa série Beers a Manlar de Urukova é uma série que prende a atenção da gente. Se o Telegram não travasse tanto, eu teria até falado já de todos os episódios aqui pra vocês. Mas vamos comentar sobre o 109, né? Episódio 109, que foi o último que eu assisti. Todos os outros da quarta temporada estão aqui no canal por causa do seu Ibrahim Silicon. Eu sou muito fã e boa parte de vocês que assistem esses vídeos também. Bom, nesse episódio vai acontecer muita coisa. Eu fiz aqui as anotações do resumão principal pra comentar com vocês, porque a dona Calimã está aqui e nosso malvadão está ali fazendo jus a toda a sua malvadeza. Nosso Ibrahim está maravilhoso trabalhando nesse papel. Foi perfeito, né? Criado ali pra ele. Bom, vamos comentar então. A dona Zuleia mostra, né? A carta comprometedora ali, né? Tanto pra aquela senhora quanto pra Suíça. Suíça. Eu sei se não sei o nome da gente. É muita novela que eu assisto. Mas enfim, mostra pra elas. Ela está possessa e ela quer ir atrás da Julia, né? Da mulher lá. Julia, sei lá. Que é a mulher, a irmã do Rakan, que ela não sabe que o Rakan é o Mehmet. Enfim. Bom, o malvadão segue armando com o Kadir pra chegada de um navio que está vindo aí. O Kadir também vai armar muitas coisas nesse episódio. A Betu mostra pra mãe, né? Um dinheirão ali que ela conseguiu. Então, nossa Cruella, Cruel ali está armando a mãe. Vai dizer que confia na filha. Aquela mãe também não vale nada. E elas vão acabar fazendo o Silvio Santos e jogando até dinheirinho pro alto. Só faltou mandar um aviãozinho e dizer quem quer dinheiro. Bom, em comum, em conversa com o malvadão, a Kalimã, sem saber quem ele é, né? Não sabe até agora, lógico. Ela diz que precisa ir atrás da mulher pra saber se é verdade essa história de Demir, do marido dela com esta moça. Se tudo isso é verdade ou não, ela precisa saber. Bom, enquanto mãe e filha brigam, né? A Kalimã, aquela que tinha contado pra ela do caso e tal, né? A mulher que apareceu aí no meio do nada, ela escuta, elas escutam atrás da porta. Ela vai entrar no quarto, vai oferecer dinheiro pras duas pra saber aonde está a garota, né? Essa mulher que ele maltratou e tudo que ficou, né? Deficiência física por causa dele. E vai dizer que não quer saber de fofoca e tudo, que pode falar do Demir o que quiser, que ela não quer saber. Poderosa essa Kalimã. Bom, ela oferece então mil liras, elas não têm nem dinheiro pra pagar o hotel, elas vão aceitar. O que mais que rola? Kalimã vai atrás da Rúlia, né? Da Rúlia, se não é que fala de Rúlia, com o malvadão na cola. Ele oferece pra ir junto. Ela primeiro tenta ligar pro Ficreti, o Ficreti não atende, porque ele tá lá fazendo várias coisas ali do trabalho. Mas ela vai então com o malvadão, fingindo que não é o malvadão, claro, né? Bom, a Betu tá o quê? Nossa Cruella Cruel percebe, né? Tá quase cantando ali, né? Mas olha que eu não sou boba, debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba. Porque ela tá vendo ali que o Ficreti não tá na dela ainda, totalmente. E ela vai fazer o jogo duro quando ele for visitá-la. Ela vai ali dar uma chorada, mas depois vai ser dura na queda. Bom, o malvadão tá sabendo mais do passado da Kalimã, de nossa Zuleia Kalimã, do que eu mesmo. Porque a partir de... eu só comecei a ver a partir do quarto da temporada por causa dele. Então ele sabe porque ele andou conversando ali de tudo que ela passou com o Dilma, que o Demir fez sacanagem com ela, que todo mundo gosta dela, mas que o Demir não vale nada. E aí tem um erro grande do roteiro, gente. Porque eu lembro que no início ela tava só pensando, e ela mesma se culpa nesse episódio, porque ela tem ali agora um lápis de memória, que ela esquece o lápis que ela teve. Que... o que que vai acontecer? Ela vai dizer, como é que eu me apaixonei por esse homem que fez tanta maldade? Gente, o homem mandou arrancar o dedo dela, mandou não dar comida pra ela. Tudo isso mostra, esse homem é um demônio, ainda fica querendo. Eu queria que ele sumisse, nunca mais aparecesse. Mas enfim, ela vai se culpar disso, vai mandar parar o carro, vai arrancar a aliança longe. A sua mulher nem lembrava mais que esse homem existia, queria que ele tivesse morto mesmo. Bom, o que vai acontecer? Ela vai dizer, como eu pude esquecer tudo que ele fez? E vai, lógico, ali chorar suas pitangas, aonde? No corpão de malvadão. Eu também ia chorar, nem que eu tivesse pitanga pra chorar. Bom, Betu fica com o escritório do Erdian, ou seja, tá dando a sua cartada, Cruella, Cruella está ali pronta, já matou ali o seu Dalmatazinho, agora está ali pronta pra dar a sua cartada. O malvadão pega na mão de Calimã, porque ele não é bobo nem nada, ele vai lá e pega na mão de Calimã pra levá-la até a mansão, porque ela cisma que tem que ir pra mansão. Bom, ele arma ali tudo pra não saber que ele é ele, né, e então ele vai chegar na mansão e ninguém vai falar que ele é o Hakan, então vai ter a mulher, e na verdade nem é aquela casa que ela mora mesmo, eles vão levar ele pra outra casa, se eu não me engano, que parece outra casa, né, gente, pelo que eu vi ali. Bom, as Barbies, né, da melhor idade, estão ali todas saídinhas com Kadir, mas uma delas vai dar com a língua nos dentes e vai contar pra ele que as duas, né, foram atrás da... do... lá da Esparta, né, pra saber o que aconteceu com o Fickele. Ou seja, ele vai até lá o Kadir, vai conseguir enganar não só o Ismael, como as duas, né, a Lutif e a Sani, e as duas vão voltar e dizer pro Ficrete, a gente foi lá, mas a gente não descobriu nada, porque são duas bobonas, né. Bom, o Kadir vai, atrapalha tudo e consegue o que ele queria. O Ficrete, né, vai lá atrás, né, fica a pé da vida que a Zuleia foi sozinha, que ainda foi lá com o Memete, que eles acham que é o Memete, mas é o Rakan, imagina quando descobrir que é o Rakan. E quando ela chega lá, a gente tem um grande momento, que é quando ela entrega as cartas, na verdade. Ela vai falar com a irmã, ela vai fingir que não conhece o irmão, né, todo mundo ali armado, e ela vai ouvir através da cuidadora dela toda a história, o que aconteceu, o que ela tinha sido prometida, e que aí eles acabaram com a sociedade, né, o Rakan, com o Demi, e aí ele não quis mais casar. Mas vocês já tinham comentado aqui também que essa mulher que ele se casou e abandonou essa moça não é a Zuleia, é uma outra que era rica e que ele queria o dinheiro do pai dessa outra pra ficar com... não quis ficar com ela, porque na verdade eles ainda não eram ricos como são hoje em dia. Eles eram filhos de um funcionário público, então ele fez isso por interesse. A moça se jogou do quarto andar, ficou deficiente física, não anda mais, né, ficou ali com algumas sequelas também, então ela sofreu muito nas mãos desse homem. O Rakan, nosso malvadão, ficou vindo e com muita raiva desse cara, é claro que ele vai querer se vingar, mas a gente sabe que ele tá se apaixonando por Dona Calimã. É isso, gente, a gente teve isso, e agora a gente vai, agora ele entrega as cartas e vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio que eu tô louca pra assistir. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.